Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, se liga no que acabou de chegar aqui pra mim, galera. Mais uma box do Boxcar Club. Esta aqui é a box de agosto de 2022, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, ó. Deus salve os manuais, ou seja, God save the manual. A gente vê aqui o desenho da manoplinha do câmbio, né? Vamos ver aqui, rapaziada. Aqui basicamente tem o endereço, aqui tem a logo da Boxcar Club. Estou quase derrubando meu teclado, né? Aqui tem umas marcas de pneu que eu achei legal. Inclusive veio comida essa parte aqui pra mim, rapaziada. E galera, eu mudei o ângulo de visão, mudei o foco, mudei tudo aqui desses unboxings e tal assim. Espero que vocês gostem, né? Se vocês quiserem, eu posso até aumentar um pouquinho mais, ó. Só que aí, ó, o que vocês acham dessa posição aí, rapaziada? Acho que assim fica bom, né? Vocês podem ver, ela tá lacradinha, tem a adesivinha aqui da manopla também, né? Espero que não venha danificado nada, como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Veio faltando pedaços da caixa e tudo assim, né? Dependendo, dá pra ter acesso nessa lateral da caixa aqui. Vamos logo, sem muita enrolação. E lembrando, galera, se você gosta de tipo de vídeo de unboxing, principalmente da Boxcar Club, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos, rapaziada. Beleza? E me segue lá no Instagram também, que apareceu aí no começo do vídeo. E vai estar no primeiro link da descrição. Não veio violado o adesivo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aparentemente o tema é sobre carros manuais, não sei o que nos aguarda. Opa, a gente já veio aqui, hein? Ó, esse cartão veio bem duro, hein? É um material diferente, geralmente ele é mais molenga, ó. Parece que é duplo agora, né? God Save the Manual. Deus salve os manuais. Tem um Z aqui, né? Um 370Z. É uma manoplinha de câmbio de seis marchas. Z pra drift. E aqui tem uma, aqui, ó. É o 350, eu falei 370, né? O 350Z, conhecido no Japão como Fire Ladies I33, foi um carro esportivo fabricado pela Nissan. Espero que vocês consigam ler também aí. Opa, até derrubei aqui, rapaziada. Não sei se apareceu na câmera ali, mas fica, tá. Vou ler aqui pra vocês, rapaziada. Opa, tô de ponta cabeça assim, fica difícil ler, né? Vou dar um pouco de foco aqui. Ó. Aí, galera. Se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo aí e ler. Mas basicamente tá contando a história do 350Z, né? Cupom de descontos. Ó, membros do Car Club possuem 25% de desconto em toda loja. Ah, por isso que é diferente. Lembra que aqueles outros me mostrava mais três lojas aqui? Será que perderam a parceria? Não sei de dizer, hein? Mas eu gostei. Eu ia até ler a história do Z, mas é muito comprida. Não vou ficar enrolando no vídeo, né? Que geralmente esses vídeos aqui é... Opa! Já vimos aqui. Vamos tirar como a gente sempre mesmo tira. Já tá caindo aos poucos aqui, hein? Vamos ver. Aqui a gente tem um... Vou até tirar esse aqui, que fica mais fácil. Aí. Tiramos o saco. Vamos deixar de lado aqui o saco. Vamos tirar aos poucos aqui. Aqui a gente tem, primeiramente, um chaveirinho. Que acredito eu que seja feito na impressora 3D. Que é muito parecido. Você pode ter a... Você pode perceber aqui, ó. Na parte da área de impressão dele. Ó os detalhes e tals, assim. Ele possui várias rebarbazinhas, assim, ó. Na parte da logo branca aqui. Mas é legal, rapaziada. Um chaveirinho pra coleção aí, com a logo do Boxcar Club. Poderia ser um chaveirinho de... De um câmbio, né, rapaziada? Igual esse câmbio aqui do Z de 6 marchas. Seria muito legal, né? Mas vamos deixar de lado aqui. Ó. Ele é de 3D mesmo, rapaziada. Vamos ver o que mais tem aqui. Opa! Um aromatizante. Save the manuals. Olha aí, rapaziada. Aromatizante da hora pra carros manuais, né? Que geralmente o pessoal usa, né? O Nissan 350Z. Ele foi país de origem, Japão. Lançamento 2003. Velocidade máxima 250 km por hora. O zero acende ele em 5.5. Ele tem 312 cavalos, rapaziada. Mais um cardzinho colecionável aí. Gostei desse Z. Estilão de drift mesmo, que era fole e tudo, hein? Show de bola. Opa! Um adesivinho do Z agora aqui. Aparentemente veio muita coisa. Eu não tô olhando. Só tô pegando, rapaziada. Save the manual. Mais um adesivo. Esse que eu tava falando, pessoal. Se fosse um chaveiro, assim, galera. Mesmo que se fosse na impressora 3D, acredito que ficaria mais massa se ele fosse nesse estilo aqui, né? Vamos ver, vamos ver. É um desengripante que geralmente usa pra quase tudo, né, galera? Super econômico. Ó, e a gente já viu que não... Vamos ver se vai tá na casa, mas aparentemente não veio o bagulhinho aqui, né, galera? Já vi, dei uma olhada por cima. Um desengripante da Mundial Prime. Que geralmente usa pra tudo. Vamos deixar aqui de lado. E aparentemente não veio o negocinho. Ó, ficou da hora esse... Esse posterzinho aqui, hein, galera? Vamos deixar assim, ó. Ré. Ou R de rapidão. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta e sexta. E o Z no Japão, galera. Esses monumentos japoneses aí que são show de bola. Tem uma escrita japonesa que eu realmente não sei. Inclusive, vocês sabem o que quer dizer escrita aí em japonês. Já deixem aí nos comentários, rapaziada. E God Save the Manals. Atrás não tem nada. Ficou sensacional, né, esse poster. Vamos ver o que nós aguarda. E realmente não veio, hein, galera? Não veio a partezinha do... O canudinho da... Da... Desengripante, né? Mas não tem problema não. A gente usa, assim, o canudinho mesmo. Mas vamos ver agora a camiseta. Que acredito que é o mais aguardado de todo mundo, né, galera? Camiseta Premium. A malha com adesivinho de leite todos os meses. Pediu o tamanho G. Você pode ver até escrito aqui, ó. Custom T-Shirt. Que é uma camiseta personalizada. Opa, olha aqui. No meio da camiseta a gente achou a argola. A argolinha do chaveiro. Pensei que não ia vir com a argola, não, hein. Já devia ter vindo montado, né? Aí, ó. Agora ficou certinho o nosso chaveiro. Vamos abrir aqui a camiseta. Mas, aparentemente, a camiseta parece igual a esse daqui, ó, galera. Igual o... O... O folderzinho, né? Ah, aqui também ele conta... É a mesma coisa. Ele conta a história do Z aqui, ó. Dá até pra vocês lerem melhor aqui. Que vai tá maior, né? Aí, galera. Conta toda a história do Z. Quando ele foi fabricado. Por quem e tals assim. E é isso, galera. Olha só que da hora. God Save the Man. O japonês. O Z é dianteira e traseira. O câmbio de marcha do Z. As manoplinhas do câmbio. Eita, até caiu meu control... Meu teclado. É isso aí, rapaziada. Aqui ao vivo é assim mesmo, hein. Mas é isso, galera. Gostei. Gosto dessas cores de camiseta. Nessas tonalidades de cor meio escuro. Do cinza pro preto, assim. Porque, querendo não, elas não desbotam tanto, galera. E gostei que veio a camiseta igual ao cardzinho, né? Mas é isso, galera. Aguardo vocês no mês de setembro, né? Que a gente vai receber a box do mês de setembro logo, logo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, beleza, pessoal? Segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Beleza, rapaziada? E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui!